Em um mundo cada vez mais digital, as telas tornaram-se uma constante na vida das crianças seja para fins educacionais ou de entretenimento, tablets, smartphones e televisões são presenças habituais no cotidiano dos pequenos No entanto, especialistas alertam para os riscos que essa exposição prolongada pode acarretar Estudos indicam que tempo excessivo diante de telas interfere no desenvolvimento cognitivo de crianças A falta de interação com o mundo real limita as experiências sensoriais e motoras essencial para o desenvolvimento e aquisição de novas habilidades A psicóloga Angra Luque fala um pouco a respeito dos impactos que as telas tem nos pequenos Geralmente, quando nós analisamos sobre o desenvolvimento infantil principalmente nos primeiros anos de vida, nós entendemos assim Cada criança tem um marco no desenvolvimento que, independente da idade é marcado que cada idade a criança tem que ter um desenvolvimento diferente Então, quando a criança está exposta à TV geralmente, a criança tem tudo muito pronto ali Então, os conteúdos que passam geralmente são desenhos, musiquinhas Então, a criança não tem que pensar muito A criança fica sentadinha ali, é ótimo para os pais Muitas vezes os pais trabalham e não tem com quem deixar a criança Às vezes tem coisas para fazer em casa, que é mais fácil deixar a criança sentadinha ali para não ter nenhum risco, nenhum perigo Ali, eu diria assim, de zero a dois anos, zero tela Mas, depois disso, a gente pode ir colocando Tanto ali de dois a cinco anos, uma horinha de tela E aí, nesse horário, priorizar a coisas que são extremamente importantes naquele momento para a criança Então, estar ali na fase da aquisição das cores Da aquisição de empareamento Ou de ganhos de habilidades cognitivas É extremamente importante desenhos Ou elementos na televisão que vão desenvolver isso A tecnologia, quando usada com moderação e sob supervisão Pode ser uma ferramenta valiosa para o aprendizado e entretenimento Contudo, é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos aos sinais de excesso E prontos para intervir Garantindo assim o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças